Ah, esse time aqui vai ser legal, né? Não, não vai ser legal não, porque tá faltando um cano aqui. Dois, três... Eu falto um cano. Cadê cano aqui? Não precisamos de você, Rado. Desculpa aí, tá? Não leve a mal... Oh, tô a quarto! Quanto tempo tô a quarto? Você não aparece por aqui? Sei que você tava arrumando dessa vida aí, ó, que você sumiu. Deixa eu beber uma água aí, ó. Deu sede. Ó, eu não tenho debuff, então beleza. Ah, mas morto sente frio mesmo, não, tô a quarto. Ó, o cara vai flopar minhas energias de novo, esses caras que ficam flopando minhas energias é foda, viu? Deixa eu ver, eu vou ficar com quatro, vou gastar dois ali com o Hypnus, um com a Juni e um com o Shun. É, ele anula meu Minus, né? O Artemis ali. Deixa eu ver, meu Minus joga depois da Pandora? Que inferno! Ó, então eu vou deixar procurar na rodada dois. Acho que eu vou fazer isso, vou deixar procurar na rodada dois. Ou ele reseta também, né? Aí ele decide quem que ele vai resetar também. Já tem que marcar a Violente de Águas aqui. Eu já vou marcar na Artemis aqui, que aí ele vai cortar aqui usando a Artemis, né, as paradinhas. Vou marcar aqui no cano. Quantos de Speed Hacks tem? Há muito aqui dele pra... Cabuloso, viu? 313 de Speed Bono, não deve ser... Duplo Speed 2. Pô, um 4-5-4-5, velho, não. Nada a ver esse cara, ele pode sair desse rank aqui que ele não pertence a esse rank, não. Não, não, não. Eu vou causar um dano aqui. Como é que tá a Artemis dele? Se o Hacks tá desse jeito, o Artemis também, pô, velho. Ele tá enfrentando um cara muito forte. Aí, ó, bacana. Que ele que controla e aí eu que... Ele tira do Hypnus, né? As Hypnus permaneceram na Tepadeira. Pô, já eliminou, velho. Poxa, olha o cano do cara, velho. Nada a ver com você, cara. Nada a ver se você pisca desse cara. O Apodit tá tudo 5, né? Agora o Apodit dele tá... Nossa, olha só o Apodit dele. Sério que ele não pode ser escrito do Apodit. Cara, tem a galera com 500 livros ali. Nossa senhora, gente. Nossa senhora. E aí, Janilson? Seja bem-vindo, Janilson. Ó, o Dali, se alguém... Se alguém vê o Dali e fala que o Apodit dele é tão ótimo, mas ele tem que ver o meu Apodit em ação. Não, mas pra mim, o galera... Não tem o Mono Speed, ele tá top das galáxias. Ó, quem que eu posso controlar aqui? O Car Temer dele já tá neutralizado, né? Meu cano não vai perecer também? É, o terror foi tudo, né? E o... Ah, esse cara do Minus aí foi horroroso, né? Mas também o cara nem localizou as energias do meu Minus, então nada a ver também. Nós já começamos com o Desconnect também. Deborianas. Legion Luz. Ah, teria essa skin do Minus, velho. Nada a ver, velho. O cara nem me deu essa skin. Boa. Mas eu ia perder de qualquer jeito. Achaia muito difícil eu vencer ali. Aí, por exemplo, o... Não fala? O Hacks dele iria dar ataque depois. Reduzir minha vida máxima vai ser maior complicado. Bandei minha Artemis de novo, velho. Que triste. Deixa eu ver. Tem um Ofeu. Vamos tentar esse time aqui de novo. Já que não está aparecendo para o meu adversário, né? Acho bacana o chicote da June, né? Olha a sombra do chicote da June. É quase uma estrela, né? O chicote da June. A Vexon Circle é uma estrela. Ah, deixa eu pensar. Vamos colocar aqui em você. Pra já começar as curas, né? Nossos trabalhos de hoje. Tem que eliminar o Odisseus primeiro. Tem que eliminar o Rescue. Há, é aquele nome. Quase pra vocês. Tem que ir. Controlo ali, meu amiguinho. Que beleza. Sério que ele já usou o violento de áreas ali, né? Eu estou com o esconder, não? Estou vendo esses jogos também, tá? Há quanto tempo que eu não jogo de... De como é que fala? O titanatos, olha só. Enche aí minha barrinha. Enche aí minha barrinha. Ah, deixa eu pensar aqui. Estou pensando em usar o cano para gastar as energias dele. Eu poderia ir no contador também, né? E aí, mano e gordo. Seja bem-vindo. Quantos anos que você não aparece aqui, moço? O que você está arrumando? O que você tem que ter? A 난ha de energia e o odysseus dele não vai gastar. Não vai gostar também não, filho. Vai dar ataque base, vai tancar meu tanato. Show de bola. O problema vai ter o Milo dele na próxima rodada, né? Deixa eu ver aqui Se eu vou ter 3 de energia aqui Vou ter 3 de energia Vamos jogar esse shun aqui Que isso, cara Mas tem que trabalhar, tem que trabalhar muito Vira a lenda Deixa eu pensar, quem que eu faço aqui Vou no hipnose, então vou colocar a pesadela em todo mundo Esse pinus aí nada a ver A Lone tá tipo mito, viu A Lone tá mais pra mito do que meme Deixa eu ver aqui Tinha que dar um jeito nesse cano aqui Só finaliza Não, não finalizou Ah, faltou um hit aí É isso que dá se não tem um cano focinto Vou dar duplo cano aqui E ver o que dá na próxima Olha o lance aqui que eu tenho no hipnose Batendo pra caramba, né O lance agora é a hora Nossa senhora Mas foi tudo ali Parou na casa Eu hein Olha, então aqui Eu vou ter que dar um Petir pro Milo Se for pro Milo Ah não, foi pro Milo, velho Nossa, deixa ele ser ridículo, velho Ah, foi pro Milo no final Ah, foi pro Milo no final Nada a ver, velho Ah, foi hip demais, viu Sei lá, viu Sei lá, viu, Genius Faz pergunta difícil pra nós não, Genius O que foi pro Milo? Ah, foi pro Milo no final Foi pro Milo no final Ah, foi pro Milo no final Tchau, tchau Tchau.